O mundo mágico da TV Globo, da Record, do SBT, do cinema acordaram mais tristes hoje. É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de nossa querida atriz, curadora do teatro infantil e jovem. Promissora atriz que brilhou desde a década de 1970, 80, 90 e anos 2000 na TV e no teatro brasileiro. Ela que brilhou na Tupi, na Record, no SBT e na Globo. Fez alma de pedra, moinhos de vento, os imigrantes, papai coração, canção para Isabel. Brilhou no teatro e era considerada uma das maiores referências do Brasil. A atriz Lisete Negreiros, aos 81 anos, nos deixou, mas deixou sua marca na TV, no teatro e no cinema brasileiro. Curte, manda sua mensagem, compartilha, bloco social, tchau, tchau.